Se o DJ tá tocando no baile as nove e eu já não sacode Se o DJ tá tocando no baile as nove e eu já se envolve Então joga o pote, então joga o pote Olha bem pras recalcada e faz cara de debote Então joga o pote, então joga o pote Olha bem pras recalcada e faz cara de debote Olha bem pras recalcada, bota a mãozinha no joelho, hippie no pote e toma Então joga o pote Então joga o pote Então joga o pote Se o DJ tá tocando no baile as novinha já dá um sacode Se o DJ tá tocando no baile as piranha já se envolve Então joga o pote, então joga o pote Olha bem pras recalcada e faz cara de debote Então joga o pote, então joga o pote Olha bem pras recalcada e faz cara de debote Olha bem pras recalcada, bota a mãozinha no joelho, hippie no pote e toma Olha bem pras recalcada, bota a mãozinha no joelho, hippie 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 no joel Legenda Adriana Zanotto